Até quando a gente vai procurar coisas fora de Deus para tentar ser feliz? Pai do Filho e do Espírito Santo, amém! Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes, Viva Te Coriezo, Pére Cor, Maria, nesse dia 11 de janeiro de 2024, nós estamos então aí nesta quinta-feira, nesse tempo comum, nessa semana que nós iniciamos então o tempo comum. Nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos, Marcos no capítulo 1, versículos de 40 a 45. E hoje o Senhor, ele encontra um homem leproso, e esse homem leproso diz aqui então para o Senhor, se queres, podes limpar-me. E o Senhor então diz, quero ser limpo. Nesses dias para trás aqui, na quarta, na terça, na segunda-feira, a gente começou aí de novo, né, a ler o Evangelho de São Marcos. E hoje aqui, nesse contexto, São Beda, ele faz um resumo dessa semana praticamente de todos os Evangelhos que nós ouvimos e meditamos. Ele diz o seguinte aqui, Depois que a língua serpentina foi fechada e a mulher, que havia sido seduzida em primeiro lugar, foi curada da febre. Foi o Evangelho de ontem que nós ouvimos, né? Em terceiro lugar, o homem, que miseravelmente tinha dado a ouvir as palavras da esposa que o convencia, foi purificado da lepra de seus erros, para que a ordem da restauração do Senhor fosse a mesma que havia sido a da queda em nossos primeiros pais. A língua serpentina, ela levou ali Eva, né, para o erro, para o pecado, e depois não só Eva, mas também o homem. Essa cura hoje aqui, desse leproso, né, mostra que o homem também, não só a mulher pela língua serpentina, mas o homem também foi purificado. E o Senhor quer, o Senhor quis que o homem fosse purificado. Já falei isso aqui centenas de vezes, o Evangelho não é história, o Evangelho não é contos, o Evangelho não é uma fábula, o Evangelho é catequese. E a figura desse homem leproso aqui hoje é a figura de cada um de nós, o ser humano que precisa ser limpo. Quem de nós aqui não precisa ser limpo? Eu preciso ser limpo do meu pecado. Olha o que diz aqui o pseudo-gerônimo. Em sentido místico, nossa lepra é o pecado do primeiro homem. Essa lepra aqui é o pecado dos nossos primeiros pais. De tal modo que todos corriam para vê-lo e para crer nele, que cura. O único que cura a cada um de nós, o único que tem o poder de curar a nossa lepra, se chama Jesus Cristo. E hoje você vê no mundo as pessoas tentando curar os seus pecados, as suas frustrações, né? Curar talvez a tua alma, procurando mais pecado ainda. É a famosa frase, bebe que passa. Ah, fica com outro que você resolve, que cura o amor antigo. Ah, come que passa. Ah, faz isso que passa. Tudo gerando mais pecado, gerando mais vícios dentro do seu coração. E é ali uma solução ineficaz. Nunca nós vamos curar a nossa alma com mais pecado, com o divertimento, com o prazer. O prazer, ele gera dor. E olha e continua aqui, né? Com efeito, a raiz de todos os males é a cobiça. Por isso, guiese, segundo a avareza, é coberto pela lepra. Agora, cobiça. Hoje, o mundo não é a maioria. Quando eu falo assim, o mundo, as pessoas... Ah, poxa, o padre é exagerado. Não. Quando eu falo mundo, é que muita gente, hoje, entra nesse ar da cobiça. Cobiçando aquilo que está faltando na sua alma, no seu coração e querem tampar isso com pessoas e com os objetos, com diversões e com momentos. O único que pode curar e o único que pode preencher, de fato, a nossa alma e dar um sentido para a nossa vida, esse nome, ele tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo. Até quando a gente vai procurar coisas fora de Deus para tentar ser feliz? Pela intercessão de São Chabel de Manguelu, Fizão Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, Domínio Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.